Travado aí, de frente comigo, de frente comigo, legião, legião, de frente comigo, eu quero que o anjo acorrenta os pés e trava no chão, tudo mal travado, agora, endireita a cabeça dela, endireitando, endireitando, isso aqui é uma legião forte, qual é seu nome? O que está de frente comigo, fala, o que está de frente comigo, eu quero levar ela, é o anjo da morte, tu, fala agora, eu quero o nome do que está de frente comigo, fala o nome, fala o nome, Maria Mulambo, eu vou levar ela, eu vou levar ela, a Bíblia diz que o filho do homem veio para destruir as obras do diabo, você gostou que eu vim aqui, pombagina? Ninguém mandou eu buscar ela, meu Jesus, eu buscar, quem me trouxe aqui dentro? Abra a boca e fala, qual o nome? É minha, é minha, eu quero o nome daquele que mandou vir aqui dentro, não vai falar? Não vai falar não, é minha, não vai falar não? Então o anjo vai mandar você falar, eu quero que o Gabriel mete a espada, deram nas costas, metendo a espada nas costas, metendo a espada nas costas, eu quero que o anjo agora manda, o anjo que está comigo, Gabriel, levantando agora, levantando, levantando agora o oço dela, você pode chamar com esse demônio que você quiser, se o meu Jesus está aqui, vamos ver que é maior, abro o olho dela, abro o olho dela, abro o olho dela, olha pra mim, você quer com ela? O meu olho tem fogo, desgraçado, você já perdeu hoje, você perdeu hoje, se você relamou, ela é minha, eu estou em pecado aqui, eu estou em pecado aqui, eu estou em pecado, desgraçado, olha pra mim, sai daqui, eu estou em pecado aqui, eu estou em pecado aqui, se eu estou em pecado aqui, vai, pega minha garganta, pega minha garganta, se eu estou em pecado, vai, pega aí, espelho marido, eu quero que todos os demônios virem na minha mão agora, vem, trazendo ela, trazendo ela, trazendo, trazendo, aqui ó, trazendo aqui, pode vir mais pra frente, Gabriel, traz, traz, não vai trazer? Tu, pode meter na espada, meter na espada, eu quero que hoje cometer na espada atrás, isso, pode trazendo, pode trazendo, pode trazendo, quantos anjos tem aqui comigo? Eu estou sozinho aqui, estou sozinho? Não, quem, quantos anjos tem aqui comigo? Quantos anjos tem aqui comigo? Não sei, não sabe? Você vai saber agora, quero que hoje, Gabriel mete a espada na boca, tu, tudo mal, meter na espada, meter na espada agora, na boca, se demora, eu quero meter na espada agora, meter na espada, meter na espada, meter na espada, quantos anjos tem aqui comigo? Quantos anjos? Não sei. Abra boca e fala. Não sei. Olha quantos anjos tem aqui, ó. Olha. Olha em volta de mim. Eu não vim sozinho, não. Meu Jesus, eu vou buscar ela. Meu Jesus Cristo e Salvador. Eu quero o nome do demônio que está de frente comigo, porque eu sei que é, eu sei que está vindo o demônio aqui para lutar comigo. Só que a luta, né, não é minha. A luta é de Jesus. Vamos ver quem é o maior. Você está vendo aí, Jorge? O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Hoje ela vai receber uma grande vitória. Amém? Hoje ela vai ficar com medo, não. Jesus vai dar uma grande vitória para ela. Você gostou que eu vim aqui? Você gostou que eu vim aqui? Não. Por que você não gostou? Ela é minha. Hoje você perdeu. Ela é minha. Você perdeu. Meus irmão. Fechou no olho. Travou no olho dela, falou. Fechou. Isso aqui é uma legião. Esses demônios. Esses demônios veio para matar, para roubar e para destruir. Muitas pessoas estão enganadas nas igrejas. Roubando o dízimo. Tomando o dinheiro do pobre. Essas pessoas é de Deus ou é sua? Fala. Abriu a boca. Fala. Pessoas que adoram imagem, de escultura. É de Jesus ou é sua? É minha. Quem adora a Maria é de quem? É de Deus? É de Deus? Abriu a boca. Fala. Quem adora? Quem está no centro de Macumba, lá, fazendo Macumba? É uma religião? Ou é o meio de vocês levar a alma para o inferno? Nós que leva. Vocês enganam eles? Nós leva eles. O que você coloca na mente deles, para enganar eles? Nós compra eles. Você compra eles com o quê? Com palavras. Dinheiro. Dinheiro, tudo. Fama, eles gostam? Fama? Dinheiro? Tudo. Aí você dá. E no final, o que você faz? No final, leva comigo. No final, você leva a alma deles. É? Hoje, a luz veio ao mundo. A luz que está comigo. Combate agora o que está em você. Eu quero com a cabeça o que está escondido lá. Eu quero com o chefe vir aqui agora. Rápido. Eu quero com o chefe vir aqui, com as forças quebradas, amarradas. Então, pode vir. Dá passagem. Dá passagem. Estou mandando dar passagem agora. Vai. Dá passagem. Vaga, velho. Traz aqui o chefe. Trazemos. Vai. Trazemos. Pode trazer. O chefe está aqui? O chefe está aqui? Estou mandando você falar. O chefe está aqui? Vá lá. Traz ele. Traz ele agora. Se ele não vir, o anjo vai trazer ele. Eu estou mandando. Estou mandando. Pode trazer o chefe. Eu vou contar até três em nome de Jesus. Um. Dois. Três. Pode dar passagem. Pode dar passagem. Tudo mal. Dá passagem. Pode dar passagem. Tudo mal. Tudo mal. Tudo mal. Amando? Ei. Ô jovem. Arruma aqui. Agora. Tudo mal. Tudo mal. Tudo mal. O espírito maligno do inferno. Olhando para mim. Jesus vai dar uma grande vitória para ela, viu? Jesus vai dar uma grande vitória. Não foi à toa que nós vivemos aqui, não. É o seguinte. Qual o nome do que está de frente comigo? Porque é muito demônio. Você não faz ideia. Eu quero o nome. Tudo mal fala. Abre a boca e fala. Só se Jesus está comigo. Se eu vir roubar a igreja, você não vai falar. Mas se eu vir aqui e falar a verdade, você fala. Se eu vir aqui atrás dessas almas, você vai falar. Eu quero o nome do demônio que está de frente comigo. Vai. Pode falar. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Magia tem com a rua tudo. Eu quero o chefe. Vai lá. Fechou na boca. Travou. Tu. Travou. Tu. Travando. Travando. Eu quero o chefe. Sim. Vem o chefe. O chefe. O chefe. Pode vir. Pode vir o chefe. Isso. Na passagem. Chegou. Chegou. Qual o nome? O chefe. O chefe chegou. Chegou. Oi. Estou mandando a passagem para ele. Não vai mandar? Jesus, coloca uma bola de fogo na minha mão. Coloca uma bola de fogo nas minhas mãos. E quando eu colocar... Na cabeça dela, os demônios que estão dentro dela. Eu quero que o senhor traze o chefe. Lá de onde ele está escondido. Lá do oculto. Sai do coração. Em nome de Jesus. Tu. Isso. O fogo que está na minha mão vai queimando e trazendo ele. Trazendo ele. Trazendo ele. Trazendo ele. Pode vir. Vem. Vem. Pode vir. O chefe da legião. O chefe. O chefe da primeira legião. Pode vir. Dá passagem para ele. Eu quero que ele venha aqui agora. Dá passagem. Qual o nome do chefe que está comigo agora? O chefe que está aqui. Fala, satanás. Pode falar. Traca a rua. Sai de mim. Sai de mim. Você é o chefe? Isso, chefe. Eu tranco a rua. Eu tranco tudo. Sai de mim. Travou o corpo dela. Eu quero o tranca a rua. Olha pra mim. Eu só quero ela. Você quer eu também? Eu só quero ela. Você quer eu? Por que você não pode me levar? Por que você não pode me levar? Fula! Por que você não pode me levar? Fala, tranca a rua. Por que você não pode me levar? Porque você é mais forte do que eu. Mais forte é o que está comigo do que é o que está no mundo. Eu vim ganar essas almas? Eu vim ganar essas almas? É o seguinte. Quero que toda a legião agora vá amarrando. Vai amarrando. Toda a legião. Tranca a rua. Exu da morte. Pomba, gira, padilha. Exu caveira. Sete facadas. Todos os demônios. Exu da morte. Amarrado. E vai pro abismo agora. E fala que você perdeu. Eu quero que você fale antes de você ir. Fala, eu perdi. Eu perdi. E vai pro abismo. Sui! 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 Em nome de Jesus. Calma. Calma, filho. Calma. Calma.